Oi pessoal, tudo bom? Olha, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre problemas na inicialização dos smartphones, o conhecido loop infinito. Para isso eu vou utilizar esse aparelho aqui, olha. Esse aparelho, gente, ele é utilizado pelo Guilherme e olha, ele usa para brincar com joguinhos. E acontece que de um dia para o outro ele desligou normalmente o telefone e quando foi iniciar ele começou a dar loop infinito. Então é sobre esse tema que eu vou falar com vocês hoje, sobre como corrigir problemas de loop infinito ao iniciar o Android. Então, gente, olha, não importa se você está passando por esse problema em seu telefone, em seu tablet, tem a plataforma Android? Presta atenção nesse vídeo. E olha, gente, loop infinito é o nome que se dá técnico, a inicialização infinita do telefone. Normalmente ele trava, às vezes, na tela inicial, quando ele tenta ligar o telefone e ele desliga e fica ligando e desligando. Por isso o nome loop infinito. Isso é um problema que acontece na tela de boot e tem vários motivos para isso acontecer. Logo, várias soluções. Mas antes de mostrar a solução, vamos entender qual o problema da causa do loop infinito. Olha, gente, não é por nada, mas é necessário que você entenda o problema antes de entender a solução. Sim, vai fazer toda a diferença na hora de corrigir o problema. Por exemplo, pode ser apenas um erro de compatibilidade de algum aplicativo que você instalou. Ele não era para ser instalado em seu telefone e você insistiu, baixou direto do desenvolvedor e instalou fora da Play Store. Pode causar loop infinito, sabia? Cartão de memória ou outro tipo de adaptador corrompido. Pode causar loop infinito. Tentativa frustrada de instalar uma room também pode causar o problema na inicialização. Então vamos entender as diversas soluções e qual foi a solução que eu apliquei nesse telefone. Eu confesso para vocês que eu tentei restaurar ele para o padrão de fábrica. Olha, ele está funcionando aqui. Eu tentei restaurar ele para o padrão de fábrica algumas vezes sem sucesso, ou seja, não adiantou de nada. Tentei também instalar uma room customizada nele. Olha, não resolveu o problema. Isso só piorou, na verdade. Mas vamos direto para as soluções. Se for erro de aplicativos, vírus, malwares ou coisa parecida, basta você dar um hard reset no telefone e está tudo resolvido. Você deve saber, não é? Basta você desligar o aparelho, ligar novamente, apertando aqui, olha, botãozinho do meio, volume, up e botão de ligar. Às vezes o botão fica aqui em cima, às vezes aqui do lado como esse. Como fica do lado? Então é botão de ligar, volume, up ou down, dependendo do modelo do aparelho, e o menu. Você deixa apertado e ele vai aparecer a telinha do hard reset. Aí você pode mover as teclas, fazer o hard reset e depois de reiniciar o aparelho ele volta ao normal. Mas digamos que o problema não seja esse. Você faça esse procedimento assim como eu fiz, algumas vezes frustradas e não resolva o problema. Olha, gente, às vezes basta você iniciar o aparelho sem cartão de memória. Sim, o cartão de memória pode ser o motivo. Retira o cartão de memória e faz um teste. Se ele iniciar, tudo certinho, cartão de memória está corrompido. Troca. Mas caso o problema tenha acontecido do nada, ou ao tentar atualizar o telefone, acabou a bateria no meio de uma atualização, ou você tentou instalar uma ROM e não deu certo, a única maneira de corrigir o problema como eu fiz é seguindo esses procedimentos que você vai ver na tela agora. Presta atenção, você precisa baixar o software com a ROM original de fábrica. Então acompanha comigo no vídeo como eu resolvi esse problema e trouxe o aparelho de volta. Funcionando perfeitamente. Bom pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site do fabricante do seu aparelho e procurar pelo software para fazer a atualização do sistema. Todo site tem esse tool que você pode baixar e reinstalar a ROM. Nesse caso, eu acessei o site do fabricante aqui e já baixei o programa esse primeiro aqui. Olha, eu vou clicar em instalar. O telefone está aqui, olha, plugado com cabo de dados direto ao computador. Assim que eu clico em instalar, ele começa aqui o processo de baixar a ROM. E eu preciso manter o telefone desligado até que ele baixe todos esses arquivos que compõem a ROM para o meu computador. Uma vez que ele baixou todos esses arquivos, ele vai pedir que eu conecte o telefone e mantenha ele desligado para continuar com essa atualização. Você vai dar OK, clicando aqui, olha, clica nesse botãozinho e ele vai começar agora sim, quando eu clicar em atualizar, a instalar a ROM para o meu telefone. É importante que ele esteja carregado para que não descarregue de problemas, tá? Olha só, ele está aqui fazendo o upload no passo 3 de 4 direto para o aparelho que está aqui, olha, com o cabo de dados plugado no computador. Ele encontra-se desligado e com o cabo plugado e fazendo o upload para o telefone. São 938 MB e assim que ele concluir, aqui, olha, ele está transferindo os arquivos e é necessário que ele conclua, olha aqui, o telefone acabou de ser atualizado. Você vai clicar em sim para poder fazer os testes e a gente vê se deu tudo certo. Esse processo foi adiantado nesse vídeo, em média, ele vai passar em torno de meia hora a 40 minutos, tá? Dependendo do modelo do aparelho. Aqui eu vou precisar responder uma rápida pesquisa e finalizar, então, a minha instalação. Bom, depois de fazer esses procedimentos, de você encontrar o software original, é necessário você desligar o telefone, plugar o cabo de dados em seu computador e mandar o software reconhecer ele. Em seguida, vamos ver o que vai acontecer. Será que eu vou conseguir? Bom, gente, agora chegou a vez de testar. Vamos iniciar do telefone para ver se o loop infinito realmente desapareceu. Até aqui tudo bem, né? Ele sempre iniciou desse jeito e ficava dando loop infinito. Eu vou tentar não cortar esse passo, porque é muito importante, mesmo que ele tome alguns minutos no vídeo. Ele está iniciando, como sempre fez, mesmo em loop infinito. Vamos ver se vai dar tudo certo, não é? Nós precisamos que ele, enfim, inicie e saia dessa tela de inicialização. Pelo menos, um diferencial é que ele não reiniciou até o momento, coisa que ele fazia quando estava no loop infinito. Aparentemente, ele está iniciando a loop pela primeira vez. Você sabe que os telefones, assim que você instala uma loop, seja uma loop customizada ou original de fábrica, eles costumam fazer isso, demorar um pouquinho para inicializar a primeira vez, não é? Não sei se você já teve essa experiência, mas pelo menos é o que está mostrando aqui para mim. Eu espero que a qualquer momento ele vibre, diminua um pouco o brilho da tela e, enfim, inicie o sistema. Eu acho que vale você acompanhar comigo esse passo sem cortes. Então, olha, eu estou aqui aguardando assim como você. É um Alcatel OneTouch, é um telefone muito bom, que o Guilherme usa para brincar com seus joguinhos. Ele está até com a tela rachada aqui, você pode ver. Eu até já troquei essa tela no canal, gente, vocês já viram, mas ele quebrou de novo. Então, vamos lá. Dessa vez, eu vou trocar a tela novamente e comprar uma capinha resistente para ele. Vamos lá, estamos aguardando. Será que ele vai iniciar? Eu espero que sim. Está aqui, olha. É super normal que isso aconteça, tá, gente? Que ele fique nessa tela parada um pouquinho, pelo menos ele não está reiniciando, que é onde acontece o problema do Lamp Infinito. Olha, ele diminuiu o brilho da tela e vibrou aqui, hein? Eu acho que agora vai. Vai sim, gente. Olha, assistente de configuração, enfim, deu certo. Ele iniciou, então sim, instalação feita com sucesso. Aqui eu posso agora configurar o aparelho, clicar no início e continuar com a nossa configuração apenas. Mas o aparelho já iniciou. Problema resolvido. Instalação de rum original feita com sucesso. Agora é só seguir o passo a passo e configurar a conta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a dica, curtido o vídeo. Se tiver algum aparelho encostado sem funcionar, loop infinito, segue os procedimentos. Vai no site do fabricante, procura a ferramenta certa para o seu modelo de aparelho e reinstala a rum original de fábrica que vai resolver o problema. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Gostou do vídeo? Foi útil? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo, então. Grande abraço, super beijo e tchau. Agora, olha, gente, não esquece de participar da promoção dos 500 mil inscritos do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho